Não vou correr por causa da coluna, mas vou gritar, ha, 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 BUNDE! Na hora boa, na hora sagrada, segura a coluna dele, ó! É o máximo que eu consigo, viu, Gabigol? Tá ótimo assim! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha! Um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG! Com a assinatura da pioneira TV Leste! Eu costumo dizer, vem, 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 mas eu não vou não! Vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! Isso mesmo! Eu aqui, chuva, sol, verão, inverno, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao BUNDEUS! Vem comigo e não me abandone! Quinta-feira, 10 de agosto de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso, na nossa câmera instalada aqui! É da nossa câmera, não é na nossa câmera! Da nossa câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, mostrando o bairro Vila Rica! Os meninos deram uma, deram uma modificada no enquadramento aí, meu diretor! Ou eu estou enxergando demais? Hã? É, deu um trato aí! Mudou a câmera de posição de novo! Agora, agora a gente pode colocar aí, Felipe, na abertura, esse pedacinho aqui de baixo aqui é a Vila Rica, tá vendo? Antes da rodovia! Do outro lado é Vila Bretas, lá o fundo, o Santo Antônio, o Altinópolis, a direita, lá no fundo, o Coelho Diniz, lá, é o Morro do Carapina, e lá atrás, diretor, lá embaixo, a gente pensa que as nuvens lá é choninho, sabia? Hã? Eu enxergo até choninho, menino! Aí, será que vai chover, meu diretor, com essas nuvens desse jeito? Ih, o senhor que tá... Nuvens! Não vai chover aqui! Vai chover onde? Elas estão indo pra onde aí? Nuvens passageiras? Na próxima cidade! O diretor falou, você que mora, próximo Aladás aí, você que se vira que essa nuvem tá chegando aí, o diretor, ele é fenômeno, viu? David Stefano, revelação do ano, é o DS, obrigado, meu diretor, bom curso pro senhor, viu? Tá vendo essa imagem aí, meu amigo querido telespectador, minha amiga querida? É o balanço geral saindo aqui do leste do nordeste para o mundo! Temperatura no momento, marcando aqui, ó, 28 graus, e bem marcado, tá? Umidade relativa do ar varia entre 41% e 99%. Atenção, porque segundo o Climatempo, olha só, sol com muitas nuvens durante o dia. Período nublado, com chuva a qualquer hora. O Climatempo falou que vai chover a qualquer hora, o diretor falou que não vai chover aqui. Eu fico com o meu diretor, eu confio nele, hã? Hã? Não é chuva não, isso é um chuviso que chama garoa, garoa. O Cabeça de Pirulito falou ali, ó, é, garoa, 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 chuva, tipo São Paulo, né? Um sereninho. O importante é que você está comigo aqui e tem informação no ar. Vem comigo porque o balanço tá cheio, olha.